Chegou aquela hora preferida das meninas DJ solta o portinho que vai começar o clima Chegou aquela hora preferida das meninas DJ solta o portinho que vai começar o clima Ben Linar do baile O Ronaldo tá cantando e vai começar a festa Vai desce, 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 desce de perna aberta Vai sobe, 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 sobe fechando as perna Vai desce de perna aberta, vai sobe fechando as perna Vai desce de perna aberta, vai sobe fechando as perna Ela adora postar vídeo dançando com as colegas Vai desce, 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 desce de perna aberta Vai sobe fechando as perna Vai desce, de perna aberta, vai sobe fechando as perna Ela adora postar vídeo dançando com as colegas Vai desce, 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 desce de perna aberta Vai sobe, 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 sobe fechando as perna Vai desce, de perna aberta, vai sobe fechando as perna Vai, desce, de perna aberta, vai, sobe, fechando as pernas Chegou aquela hora preferida das meninas DJ solta o portinho que vai começar o clima Chegou aquela hora preferida das meninas DJ solta o portinho que vai começar o clima Pelinas do baile O Ronaldo tá cantando e vai começar a festa Vai, desce, 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 desce De perna aberta vai, sobe, 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 fechando as pernas Vai desce, o ca no derrta Vai sobe, fechando as pernas Bela adora posta vídeo Dançando com as colegas Vai desce, o ca no derrta Vai sobe, fechando as pernas Vai, desce, de perna aberta Vai, sobe, fechando as pernas Vai, desce, de perna aberta Vai, sobe, fechando as pernas Bela adora postar vídeo Dançando com as colegas Vai, desce, 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 desce De perna aberta Vai, sobe, 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 sobe Fechando as pernas Vai, desce, de perna aberta Vai, sobe, fechando as pernas Vai desce, do perna aberta Vai, sobe, fechando as pernas